Falam por aí que não existem homens fiéis, só existem homens cansados e saturados de suas companheiras. Porém, eu não acreditava que ele teria coragem. Amor, olha que coisa mais linda! Olha que mesa mais linda, me dá ela de presente, ia ficar ótima lá em casa. E fora que faz muito tempo que você não me dá um presente, seria maravilhoso, o que você acha? Presente? Olha lá, lá em casa está cheio de coisa que você nem usa, quer saber? Eu vou embora porque o sol está quente. E agora, eu vou embora. Amor, me ajuda aqui, está muito pesado. O meu esposo já estava frio comigo, eu sentia que ele já não me amava mais. E eu sentia também que o amor dele estava acabando pouco a pouco por mim. Amor, me ajuda aqui, está muito pesado. Está vendo que eu estou com pressa? Eu tenho que trabalhar, se vira! Moça, pode deixar, eu vou te ajudar. Quer me ajudar? Sim, é muito pesado para você estar pegando isso aí sozinha. Olha, moça, eu vou aceitar sim. Meu marido saiu com tanta pressa para ir trabalhar e eu não consigo pegar sozinha. Então, eu aceito. Então, pode deixar. Pode entrar aqui. Moça, eu já instalei o gás, tá? Nossa, muito obrigada. Se não fosse você, eu não teria conseguido instalar ele sozinha. Ok, isso. Não precisa agradecer não. Ele é qualquer coisa que você precisar e eu estou à disposição, viu? Vizinho, muito obrigada. Vamos, eu vou te acompanhar até a porta. E aí, amor, gostou? Eu estou bonita? E aí, amor, você não vai me falar nada? É, ficou bom, mas eu acho que esse vestido não combinou tanto com você, não. Oi, Alana, tudo bem? Oi, vizinho, tudo bem. Você está indo aonde? Você, por acaso, não quer uma carona? Não, não precisa. Estou indo bem ali no shopping. Mas eu estou indo para lá também. Vamos, eu te dou uma carona. Não, não precisa, vizinho. Eu já chamei pelo aplicativo. Tá sim, mas por acaso você achou algum motorista? Não, na verdade, não. Eu ainda estou aguardando ver se aparece algum. Então, vai, cancela aí. Vamos, eu te dou uma carona. Não vai custar nada. Ah, nesse caso, então, eu vou aceitar. Olha, Alana, foi muito bom passar esse momento com você. Ah, que bom que você gostou. Eu também digo mesmo. Muito obrigada pela carona, tá? Bom, mas pensando bem, eu acho que tem alguma outra forma de você ir me agradecer. É, eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir para casa. Meu marido está me esperando. É, tchau, tá? Oi, amor. Onde que você está, Alana? Eu saí para resolver algumas coisas, amor. Não quero saber onde que você estava. Eu quero saber por que a comida ainda não está pronta. Calma, amor. Não precisa ficar estressado. Eu faço algo para você comer rapidinho. Então, desenrola. Anda logo. Eu já estava me cansando de tudo aquilo que eu estava vivendo. Mas eu tinha certeza que ainda existia aquele homem a qual eu me apaixonei. Alana, o que a gente vai fazer nessa festa? Eu nem gosto desses amigos seus. Para com isso, Iago. Eles são meus amigos. E seu também. E olha, para com isso. A gente quase não sai. Não, Alana. Deixa eu te falar uma coisa. A minha vida é muito corrida. Eu só tenho tempo para trabalhar. Não ficar nessas coisas aí. Mas, amor, a gente precisa se divertir. Tirar um tempo para nós dois. Eu vou. Só que quando eu falar que a gente vai embora, a gente vai. Pode ser? Vamos. Amor, é aqui mesmo. Olha ali a minha amiga Eduarda. Oi, amiga. Que bom que você é feia, amiga. Claro, eu não poderia perder esse momento. Vamos, vamos para ele dançar. Está todo mundo ali. Vem. Oi, meu amor. Já passa a música. Vamos dançar. Dançar? Não tenho tempo para isso, não. Eu tenho outra coisa mais importante para resolver. Vem, amiga. Vem pra cá. Não fica triste, não. Vamos dançar. Oi, vizinha. Oi, vizinha. Tudo bem? O que você está fazendo aqui? Uai, eu também sou amigo da Eduarda. Nossa, que coincidência. Que legal, né? Ana, olha essa música. Vamos dançar? Vamos, Ana. Oi, Ana. Oi, Ana. O que você está fazendo aqui? A Ana é o primeiro. E para saber, né? Vamos embora Ou, para de tratar ela assim Você ficou doido? Não, Zona, não gosta Não tem doido, para com isso Mike, não Vamos, vamos embora Alana, você é uma mulher casada Não tem que ficar dançando com outro homem, não O que tem de errado? Era só uma dança e eu chamei você pra dançar comigo E você não quis Porta, você é uma mulher casada Não tem que ficar dançando com outros homens, não O que você tá falando, Iago? Todo nosso casamento você foi infiel Aí agora, só porque eu dancei com uma pessoa, você tá surtando à toa? Do que? Eu nunca fui infiel nesse casamento Iago, chega, chega das suas mentiras Eu tô cansada disso Olha, Iago, você nunca me amou Eu só era conveniente pra você quando você queria algo de mim Mas eu já entendi, você não me ama mais E nunca me amou, de verdade, eu acho Não, Alana, você tá querendo que eu te largue, né? Pode falar, é isso Olha, Iago, não é o que eu quero não E sim o que eu vou fazer agora Cansei desse casamento, tá bom? Pra mim já deu Alana, volta aqui Alana! Mulheres, não se sintam culpadas Por não receberem carinho, amor, atenção E afeto dos seus parceiros Pois um dia, você irá encontrar alguém Que te dê isso e muito mais Pois é isso que você merece Por ser a mulher que você é E aí E aí E aí E aí Obrigado.